A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos à Baywatch. Nossa equipe é a elite da elite. Somos o coração e a alma desta praia. Ô, bicho, faça meu peitoral maior e não escondam meu volume. Pode deixar. Jeba grande. Jeba enorme. Fica na sereia. Está aqui para as classificatórias? Eu não preciso de teste. Sou o Matt Brody. Tenho duas medalhas de ouro. O Matt Brody. Nossa. Não damos a mínima. Não mesmo. Você está olhando para os meus peitos? Eu. Aqui? Não. Aqui. Ser da equipe, cantos da One Direction tem que fazer por onde? Isso não tem nada a ver com salvar pessoas. São geladeiras. Isso é bem ruim, seu flojo. Entendi. Você é grande, gigante, mas sou rápido. Droga. Drogas, assassinato e um cadáver na nossa praia. E tudo começou quando ela assumiu a direção. Tem gente aprontando alguma coisa. Bora fazer o que a Baywatch faz de melhor. São guarda-vidas, não policiais. Splish Splash. Isso aí! Por que sempre parece que ela está correndo em câmera lenta? Ela é a razão para eu acreditar em Deus. Isso! Temos que nos disfarçar. Onde é que está o Brody? Por que está com maquiagem, cara? Porque eu estou com maquiagem? Está um pouco demais. Eu estou convincente e certo. Todos, come! Eu sou do mar, filho da... Sai, sai, sai! Jason Bourne não é melhor do que... Vai, vai, vai! Por que estamos num necrotério? Temos que achar provas. Tem alguém vindo. O que a gente faz? Se esconde. Onde? Estou em cima de uma senhora morta. As nossas estão vazias. Por que escolheu essa? Alguma coisa vim com em mim? É só a gordura de um homem morto. Gordura necrótica líquida que é parar de frescura. Já chega! Estou saindo!